Dá uma olhada lá na sua garagem, tá com vontade de trocar o seu trenó nesse Natal, né? Aproveite porque aqui você vai ter oportunidades incríveis. O seu carro vale muito aqui na troca por um semi-novo revisado com garantia. Autoshopping Internacional Guarulhos, plantão esse final de semana com ofertas imperdíveis. Mais de 1.500 carros em 25 lojas, confira as ofertas. Marjã Multimarcas, olha que linda essa é de 2009 completa, custa R$ 48,900 no mercado. Preço promocional R$ 45,900. Ligue 2304-5254. Na Lama Multimarcas, olha só que lindo esse Hyundai i30, completo ano 2011. Preço padrão R$ 35,900. Preço promocional R$ 34,500. Ligue 2304-7708. Estoque veículos tem Hyundai HB20S 1.6 Premium automático completo apenas 20 mil quilômetros. O preço promocional R$ 60,990. R$ 24,21,8712. E na Becar Multimarcas tem esse Jeep Renegade automático completo 2017, 70 mil. Preço padrão. Preço promocional R$ 63,900. 2304-6025. Dag Multimarcas tem esse Cruze LTZ automático completo 2017. Preço promocional R$ 92,990. 2304-5164. Cada oferta boa, né? E aqui você resolve tudo num só lugar. Dá uma olhada. Despachante, Lava Rápido, Corretora de Seguro, Praça de Alimentação, Financeiras, Perícia Automotiva e está aberto inclusive aos domingos. Venha trocar o seu trenó velho por um novinho. Aqui é a saída 225 da Dutra. 2423-3000. E aí E aí E aí E aí